E aí pessoal, beleza? Videozinho bem rápido aqui para mostrar para vocês como acessar a BIOS e o menu Debut nos notebooks da Samsung. Primeiro vocês vão pressionar a tecla Power e ficar apertando F2. Assim vocês conseguem acessar o menu Debut e conseguem fazer o que vocês precisarem estar mexendo aqui nas configurações. Para a gente acessar via pendrive, a gente vai primeiro precisar desativar uma função aqui. Vocês clicam aqui em Boot e aí tem Security Boot Control. Vocês vão desativar. Aqui vocês vão escolher se vocês querem acessar o tipo de BIOS que vocês querem. Eu estou colocando aqui um pendrive UFI, então eu vou colocar aqui UFI e aí vou salvar. Agora eu vou ficar pressionando F8, F10 e Delete ao mesmo tempo. Pode ver que agora abriu o menu Debut. Geralmente os notebooks você fica pressionando F12 ou F10. No Samsung, esse modelo aqui vocês precisam F8, F10 e Delete ao mesmo tempo e aí ele abre o menu Debut. Aí agora vocês vêm até o pendrive de vocês aqui, Kingston, no caso que é o meu pendrive. Vou dar um Enter e aí ele abriu o meu pendrive. Então, por exemplo, aqui eu estou com um sistema operacional via pendrive para diagnóstico, mas pode ser um pendrive com Windows também, então fica bem fácil de estar acessando. Era isso, pessoal. Espero ter ajudado. Caso esse conteúdo tenha ajudado vocês, a única coisa que eu peço é deixar o like. Se quiserem ter mais conteúdos bons como esse, é só se inscrever no canal. Um abraço a todos e fiquem com Deus. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Martins